E aí família, tudo verde com vocês, bem-vindos para mais um vídeo informativo e tem aqui coisa importante pra gente falar, só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo pra você que gosta de ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo do futebol, notícias fresquinhas aí do Palmeiras, tudo sobre o Campeonato Paulista, o campeonato que tá chegando também do Campeonato Brasileiro, né, Copa do Brasil, enfim, quando começar também os Jogos da Libertadores, tudo você encontra no aplicativo do OneFootball e além disso tudo ainda você pode assistir a Bundesliga ao vivo e de graça, gente, você não paga nada pra ter o aplicativo do OneFootball no seu celular, é só conectar ali com a internet, seja no seu celular, seja no computador e pronto, e ativar as notificações, que é o mais importante, ative todas as notificações assim que sair daquela notícia top, você vai ser o primeiro a ser informado, belezinha? Então vou deixar o link do OneFootball aqui embaixo pra você baixar, lembrando também que lá tem vídeos, transferências de jogadores, enfim, tudo, é o aplicativo mais completo sim, belezinha? Então baixe agora mesmo, vou deixar aqui embaixo na descrição, tá bom? Bom, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação também, pra não perder nada sobre o verdão e mercado da bola, né? Que a gente vai falar desse assunto aqui hoje, é o mais comentado, vocês vão entender porquê, mas eu queria antes falar do Abel, mais uma vez. Mais uma entrevista que a torcida sentiu um tom de despedida, fora o desespero dele ao falar do que aconteceu, né, no México, que aconteceu no próprio jogo entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que morreu um torcedor, eu comentei sobre o que aconteceu no México, inclusive, depois que eu fiz o vídeo, aconteceu isso também lá em Minas, mas é muito triste esse momento do futebol, e o Abel deixou muito claro que ele preza pela segurança dele, né, que ele sente medo, e muita gente falando que o Palmeiras não vai conseguir segurar o Abel, nem até mesmo o final de contrato dele. Eu acho o Abel uma pessoa de muito caráter, ele é uma pessoa que cumpre o que diz, eu acho que o Abel não sai, assim, no meio do ano, do nada, abandonaria o Palmeiras do nada, tá? Não sei se acontecesse algo muito grave, tipo, sei lá, precisasse ficar do lado da família dele, mas eu não acho que o Abel abandonaria ali no meio do nada, a não ser que ele esteja esperando acabar o Campeonato Paulista e assim, né, deixar o cargo. Mas toda entrevista, toda coletiva do Abel, eu sinto um tom de despedida, não só eu, como a torcida do Palmeiras também, a gente sente que meio que ele já tá deixando em alerta, né, que ele vai procurar outro rumo, outros ares, ele quer algo melhor pra família dele, tipo, eu digo algo melhor, de não, de morar em um país, é, morar em um lugar melhor, né, ele não, em nenhum momento ele cogitou trazer a família dele, não, teve alguns momentos, teve um ou dois momentos que ele cogitou em trazer a família dele pro Brasil, sim, mas algo muito rápido e logo ele já mudou de ideia, ele acabou optando por deixar a família dele na Europa mesmo, então a gente sabe que a qualquer momento o Abel pode deixar o Palmeiras, é triste, é, mas eu acho que a única coisa que a diretoria do Palmeiras nesse momento pode fazer, porque eu acho que não vai ter dinheiro que eu faça ficar, eu acho que a questão nem é financeira, é já procurar ir atrás, assim, pensar no substituto à altura do Abel, porque não tem muito o que fazer. Lógico que eu não quero que o Abel saia, gente, pelo amor de Deus, não entendam assim, tá? Por mim o Abel ficaria aqui no Palmeiras, contrato vitalício, mas não depende só do nosso querer, depende do querer dele, depende do querer da família dele, depende de muita coisa, né? Mas calma, ainda está, o Abel continua indo no Palmeiras, então vamos tentar pensar em coisas boas, né? Deixa pra sofrer depois, não vamos sofrer antecipado, não. Belezinha? Vamos lá, gente, a FIFA decidiu, tá? A FIFA caminha para anunciar que estrangeiros que jogam na Rússia terão uma janela curta em março para negociar uma eventual saída de seus clubes, tá? Essa informação é da TNT, porém negociar com o clube atual é requisito essencial para tentar uma transferência em comum acordo. Parece que vão abrir uma janela muito curta, parece que vai ser algo de uma semana apenas. E aí que vem o questionamento. Anderson Barros, em uma semana, conseguirá fazer a contratação de algum desses jogadores? Ó, tem três jogadores que eu pensaria em trazer para o Palmeiras. David Neres, tem o próprio Claudinho, e eu acho que o que eu mais tentaria negociação é o Yuri Alberto. Que o Palmeiras tentou a negociação dele no começo do ano. Lembra que tinha a questão que o Palmeiras seria que mandaram um pacotão de jogadores, e o Internacional estava pedindo muito, enfim. Chegou ali, um clube pagou mais e levou ele. Só que é um jogador que se o Palmeiras já teve um interesse, por que não tentar o investimento? Gente, é um momento complicado. Eu não queria estar falando desse assunto agora, porque assim, como eu falei, depende muito da vontade do jogador também. Não sei o que está passando pela cabeça deles, se eles querem jogar aqui no Brasil, se eles querem dar um tempo de futebol, por tudo que eles, a família deles, passaram, né, nesses últimos dias, nesse último mês. Então, tem que entender tudo isso, tem que entender também tempo de contrato, se vai ficar só três meses, se vale a pena, muita coisa em jogo. Aí, a única coisa que pesa, como eu falei para vocês, é saber que a gente tem uma diretoria que dorme. O Anderson Barros contrata por SMS. Até o SMS chegar para o jogador, já acabou, já fechou a janela de transferência, já acabou a negociação. Então, tem tudo isso. Eu queria saber do torcedor do Palmeiras, com tantos jogadores livres, quem vocês contratariam? Foi muito falado de Fernando, né, que inclusive já jogou aqui no Palmeiras. Mas não, eu não iria atrás do Fernando, não. Eu citei três nomes aqui que talvez fizessem a diferença no Palmeiras, mas tem que ver tudo isso. Tempo de contrato, se o jogador quer, se o jogador está com cabeça para jogar, que é um momento delicado. Tudo isso tem que entrar em questão ali, tem que entrar em negociação. E também precisa a diretoria do Palmeiras se mexer e querer. Não adianta o torcedor querer, né, se o Anderson Barros vai ficar sentado lá, sem correr atrás, sem... Eles falam tanto de oportunidade de mercado, essa não é uma oportunidade de mercado? Enfim, deixo a opinião de vocês, torcedor. Quero saber aí o que vocês acham desses nomes, ou não, se vocês prefeririam outros, ou ficaria por isso mesmo, sem ir atrás de nenhum desses jogadores. Tamo junto? Vamos ver até a decisão vai sair amanhã, tá? A FIFA vai postar aí uma nota, enfim, vai divulgar amanhã esse tempo de negociação que vai acontecer e quando vai acontecer, quando serão divulgadas as datas, tá? Para que o Palmeiras, se quiser, tente negociações. Tamo junto? Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Vejo vocês. Até mais. Avante, palestra. Tchau.